Fala pessoal, beleza? Bom, a gente vai começar essa entrevista de hoje te fazendo uma pergunta. Você sabe qual é a menor cidade do Brasil? Você imagina que uma cidade de 819 habitantes tem um estádio de futebol? Pois é, quem vai explicar tudo isso para a gente é a Fernanda de Lima, do Guia dos Estádios. Fernanda, obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente e eu queria que você começasse contando como que você descobriu que existia uma cidade, a menor cidade, que nela tinha um estádio de futebol. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, primeiro uma explicação, né? Porque a cidade da qual a gente está falando, Borá, ela é a menor cidade do Brasil em número de habitantes, só que existe uma outra também que compete com ela há alguns anos ali, que é Serra da Saudade, em Minas Gerais. Só que a Borá era a única cidade com um estádio mais bem estruturado, o outro lembrava muito mais uma espécie de campo de futebol, que eu não considero muito como um estádio. Então, por isso, Borá. E a ideia surgiu a partir do momento que eu vi que só visitar o estádio de futebol já não era tão interessante assim. As pessoas estavam fazendo basicamente as mesmas coisas. E contando números, que é... Contando números é ótimo, né? Contando estádios, que é o que... Que me incomoda um pouquinho, porque eu acho que a gente precisar pela qualidade é muito mais importante do que pela quantidade, né? Então, a partir disso, eu comecei a pensar em fazer uma espécie de tour pelos estádios mais temáticos. E aí, eu confesso que eu não sei de onde surgiu a ideia, eu estava em casa e falei, será que tem um estádio na menor cidade do Brasil? E aí eu fui pesquisar, né? E aí encontrei pouquíssimas imagens desse estádio em Borá, que é uma cidade que fica a mais ou menos 550 quilômetros de São Paulo, exatamente de onde eu moro, né? Na cidade. E fui parar por lá. E essa ideia ficou travada ali alguns meses, acho que cerca de seis meses ou talvez mais. O Vinícius, que está aqui, até sabe bem disso, né? E eu fui numa exposição da TV Cultura, não sei se vocês chegaram aí, no Shopping Eldorado. Não. Teve uma exposição bem legal por lá. E aí, eu passando ali pela parte do cartão verde, e tinha um painel depois dele, que tinha algumas atividades com perguntas e respostas, e uma das perguntas era qual a menor cidade do Brasil. E imediatamente eu falei, Borá, só que eu não olhei. E aí eu falei, não, está na hora de ir, acho que é um sinal. E aí eu acabei, enfim, tirando isso do papel e percorrendo todos os estádios de todas as cidades que tinham estádios, né? Desculpa, percorrendo todas as cidades que tinham estádios daqui até Borá. Vou ser um pouco da história dessa viagem. Eu vou contar um pouco dos bastidores aqui para o pessoal. A minha família mora em Assis, hoje, né? E Assis é uma cidade que fica próxima de Borá. Então, por isso que eu e a Fernanda conversamos muito sobre essa viagem. E enquanto conversávamos sobre essa viagem, você falou que tinha algumas opções para você chegar até Borá, né? Daqui de São Paulo até Borá. Conta para a gente por que você escolheu o caminho que você escolheu, e não escolheu o outro caminho que poderia passar por Assis. Então, são três caminhos saindo daqui de São Paulo para chegar até lá, né? Um deles tem 429 quilômetros, o outro 500 e pouquinho, e esse que eu fiz ao todo deu 617, entrando pelas cidades e saindo, deu 617 quilômetros. A opção mais fácil, é claro, seria ir pelo mais curto, né? Que economizaria tempo também. E ele passaria por Assis. Só que eu pararia apenas em 4 cidades que tinham estádios, porque as outras cidades que tinha eu já conhecia. Passaria por Barueri, Osasco, né? Barueri, Jundiaí, Vinhedo. Eram estádios que eu já conhecia. E essa outra opção, que era bem mais distante, ela contava com 10 estádios em 9 cidades, se eu não me engano. É isso, 8 cidades, eu tenho que fazer a conta aqui. Mas eram 10 estádios daqui até lá. E aí acabou ainda caindo um meio que no sopetão ali, no susto, eu ainda acabei encontrando outro estádio perdido no meio do caminho. Qual a estrutura desse estádio, já que é uma cidade bem pequena, e quem joga nesse estádio? O que tem de história nesse estádio? Então, é uma cidade, até que eu achei, assim, bem urbanizada. Essa é uma cidade tão pequena, né? A movimentada na rua, quando eu cheguei lá, era um domingo, dia da mulher, inclusive. E eu passei pela rua principal, passei pela letreira, e de Borá, e pela rua principal. E só seguir reto até chegar no estádio. E na rua principal, você passa por uma deletia, você passa por uma prefeitura, aí tem uma assembleia, uma igreja, e ao final dessa rua, está o estádio. E nesse trajeto, eu não encontrei ninguém até a esquina mesmo do estádio, que tinha um menino com uma camiseta de futebol, e a hora que eu ia parar para perguntar onde ficava o estádio, eu já me deparei com o estádio ali na frente. Mas, assim, é uma cidade muito, muito pacata. Eu quase não vi gente na rua. Onde eu vi gente mesmo foi no estádio. E eu não fiquei surpresa, assim, com o estádio, não. É um estádio como eu imaginava que seria, um estádio de uma cidade pequena, aberto, né, não tem portão, não tem nada disso. Quem joga são as pessoas da cidade mesmo. Tem um time que não chega a ser profissional, é de amador, né, da cidade mesmo. O time da Sociedade Esportiva Borá, alguma coisa assim. Eu tenho que recordar o nome. Mas é um time de Borá mesmo. Mas quem estava jogando no dia não era. Eram dois times amadores ali, divididos, com juiz e tal. Mas não tem uma estrutura de futebol profissional, não tem ligas, não tem campeonatos a não ser Masters. Campeonatos Masters rolam por lá. E um pouco de Júnior também, pelo que eu vi. Fernanda, o que que te chamou mais atenção, assim? Porque eu acho que cada estádio acaba te marcando de alguma forma, né? Você já conhece muitos, depois eu até queria que você falasse de cabeça, você lembra quantos estádios você já conhece. Mas, assim, eu acho que cada estádio tem alguma coisa que fique em você, eu acho. O que que ficou? O que que você trouxe de Borá? Exatamente do estádio de Borá, assim, eu tô até escrevendo um post bem longo sobre isso, que eu demorei aí quase um mês pra terminar, deve ir ao ar amanhã. Mas, de Borá, eu falei muito, assim, do quanto eu acho que o estádio, ele vem carregado da cultura, né? Assim, dos costumes, da população, esse tipo de coisa. Quando eu cheguei lá, todo mundo sabia que eu não era de lá, né? Porque 819 pessoas, todo mundo deve se conhecer. E pela primeira vez eu me senti um pouquinho incomodada, porque eu vi muito olhar de julgamento e de mulher, que era o que eu não esperava. Porque tinha mais mulher na arquibancada do que homens, tinham pouquíssimos homens. E as mulheres, provavelmente esposas, familiares dos jogadores que estavam lá naquele momento. E aí eu me senti bastante incomodada, porque me olhavam de uma maneira não muito agradável, assim. E vários dos meus Boa Tarde ficaram no vácuo por ali. E também teve uma cena que eu nem contei isso nos stories, mas que pra mim foi até um pouco chocante, assim. E não que eu seja fresca, nada disso. Acho que até bem longe disso, mas... Assim, no finalzinho do jogo, uma das mulheres... Tinham mulheres e crianças, né? E curiosamente eram mulheres e filhas, né? Meninas. E ela colocou a menina pra fazer xixi no meio da arquibancada. Mas no meio, assim. Eu fiquei um pouco chocada, porque era uma menina de 4, devia ter uns 4, 5 anos. E ela falou, não, faz aí. E ela só abaixou a calcinha da menina, levantou o vestido e a menina fazendo xixi no meio da arquibancada. Mas não era assim, no cantinho, atrás, escondido, sabe? Era no meio da arquibancada. E eu tive que meio que desviar duas cadeiras pro xixi não escorrer em linha. Assim, então... Acho que talvez eles não liguem pra isso, mas... E aí foi quando eu falei, né? Não é falando mal nem isso, mas... Tem a questão do costume de cada lugar. Pra eles, provavelmente, é muito natural isso, né? E outra coisa foi encontrar a cabeça de gato, né? Assim, eu encontrei uma cabeça de gato na entrada do vexário. E na hora eu fiquei na dúvida se era de pelúcia, porque eu não acreditei. E aí eu cheguei e tinha sangue escorrendo, assim, enfim. E o mais interessante é que os jogadores estavam ali antes de mim, né? Então eles entraram, passaram pela cabeça de gato e, enfim, ficou por ali. Mas, assim, tem muitas coisas legais, né? Só tô falando de coisa ruim. Mas é um estádio muito, assim, muito cara de interior, que eu gosto bastante, que mistura o campo de futebol com a estrutura de estádio. Ele ainda tem a arquibancada, ele tem as cadeiras de arquibancada e essas cadeiras de estádios novos, né? Não em cadeiras mais antigas, assim. Ele fica... Outra parte legal é que ele fica... O muro... Ele não tem muro, ele é dividido com um arame, assim, que nem é farpado. Ele divide arame com uma criação de gado. E aí até brincaram, a hora que eu mostrei, né? Deve ser difícil você jogar a bola lá e ter que buscar no meio dos bois e das vacas. E tem uma paisagem linda, assim, ao fundo. Enfim, valeu muito a pena. E não só o de Borá, né? Todos os outros que eu passei. Eu passei por estádios que, talvez, se eu não tivesse feito essa viagem, eu não sei quando eu iria. Tem uma em Campinas, que, pra mim, acho que foi o melhor estádio que eu vi. O mais acabado, diga-se de passagem, mais espetacular, que é o estádio da Mogiana, o Serecã. Tem uma estrutura lindíssima e que me remeteu muito à história do futebol no Brasil. Porque o futebol, antigamente, aqui era pra elite. Aqui não, né? No mundo inteiro, ele era voltado pra elite. E você olha toda aquela estrutura do Serecã e você consegue ver a elite ali, sabe? Enfim, é espetacular. Eu acho que eu falei muito, né? Certo, Fede. Imagina. É sempre maravilhoso ouvir suas histórias. E aí, até a minha próxima pergunta, justamente, seria sobre esse estádio. Que eu lembro que você deu muito destaque nos seus histories durante essa viagem. Que você falou um pouco mais sobre a história desse estádio. E você também, na resposta que você deu pro SAMU, ou pra Carol, agora eu não lembro, mas você falou de um estádio perdido. Eu queria que você falasse sobre o estádio perdido. Esse mesmo é outro estádio? Não, não é esse não. É porque todos os outros estavam na minha lista, né? Eu já sabia que eles estavam ali no roteiro. Mas eu encontrei um estádio em um estádio em um estádio nestor de Barros. Pompeia fica ali a uns 60 quilômetros de Borá. Eu tinha saído de Marília de manhã, já tinha visitado o Bento de Abreu e meu próximo destino já seria Borá. E aí, eu passei pelo meio de Pompeia pra chegar até lá e tinha uma placa, a placa turística, indicando o estádio municipal. E daí, eu só vi a placa e virei, assim. Ainda bem que não tinha ninguém atrás, né? Mas, enfim. Aí, virei e parei num portão meio abandonado, na parte de cima do estádio. E tinha uma estrutura super bonita. Nesse estádio, eu não cheguei a entrar, não. Porque, enfim, já estava na ansiedade de chegar em Borá. Já eram muitos quilômetros rodados ali. E de cima, já dava pra ver bem, assim, a estrutura. E também fiquei com receio, porque tinha uma pessoa dormindo lá dentro, num colchão. Provavelmente, um morador de rua, um sem-teto. Enfim, aí eu não quis arriscar tanto também, porque a gente não sabe, né? O que pode acontecer. Mas foi um estádio bem bacana. E a hora que eu passei por lá, eu não sabia exatamente onde eu estava. Porque eu tinha perdido o sinal do GPS. E aí, até nos stories, eu falei na hora. Gente, não sei exatamente onde eu estou, mas eu encontrei um estádio aqui. E aí, depois eu fui ver que a cidade era Pompeia. Uma cidade, inclusive, não queria colocar no meio. Mas é uma curiosidade, né? Que deve ser completamente bolsonarista, assim. Porque por onde passava, só tinham coisas do Bolsonaro. E aí, com quase mais de 500 quilômetros para chegar, né? Você passando nesses 10 estádios aí. Da viagem toda, quanto tempo durou? E qual tinha a cidade ou o estádio mais marcante? Foram exatamente 617 quilômetros. Eu terminei a conta hoje. E... Ai, difícil falar. Eu gostei bastante da Mojiana em Campinas. Realmente, para mim, assim, foi o mais impactante. Mas aí, tem... Ah, todos os outros... Teve uma coisinha especial. Tipo, Bauru foi um espetáculo para mim. Porque eu cheguei no final da tarde. De um dia que eu tinha visitado 6 estádios no mesmo dia. Que para mim foi surreal. Eu não sabia, no final do dia, quantos estádios eu tinha visitado. E aí, eu cheguei e não tinha ninguém em Bauru. O estádio parecia até meio abandonado. Toda a estrutura e tal. E aí, eu bati por todos os lados. No ginásio, panela de pressão que fica ali. Nos alojamentos. Não tinha ninguém. Tudo trancado para entrar no estádio. E eu com 9% de bateria. Que já tinha gastado o dia inteiro. Aí, do nada, aparecem dois cachorros latindos. E eu, meu Deus, ou eu morro agora. E aí, eu tentei manter a calma. Mas os cachorros estavam vindo exatamente da entrada que eu precisava. Para o estádio. E daí, um Porto Sol maravilhoso. E eles têm uma arquibancada. Que ela faz uma curva, assim, que eu nunca tinha visto antes. Então, foi muito legal. E Limeira também. Foi legal ter visitado da Inter de Limeira. Que eu acho que hoje é o mais bem estruturado. Tanto o time quanto o estádio. E também o do Independente. Que aí, vai para a segunda divisão do futebol paulista. E, curiosamente, encontrei alguém lá que me conhecia. Até me senti importante. Na hora que eu fui pedir para tirar foto do estádio. E ele falou, você não é a menina do guia dos estádios? Eu, nossa. Mas foi bem bacana. Acho que cada um me trouxe alguma coisa. Mas se eu tivesse que escolher, eu gostei muito de Campinas. Do estádio da Mojana. Muito mesmo. E a outra pergunta. Quanto tempo, né? Isso. Eu fiz tudo isso em três dias. Eu levei praticamente uma semana. Uma, duas semanas para mostrar tudo isso nos stories. Mas eu fiz em três dias. Eu saí daqui numa sexta-feira. Sexta-feira, por volta do meio-dia. E eu voltei para São Paulo. Cheguei aqui nove horas da noite de um domingo. Então, três dias. Fernanda, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria saber quantos estádios você já conhece. E se você pode deixar para a gente aí o que você está pensando. Para quando a quarentena acabar. Se você já está se programando para conhecer algum novo estádio. Se você pode contar isso para a gente. Carol, juro por Deus que eu não faço ideia ainda de quantos. Eu acho que eu não cheguei em cem. E quando eu achar que está na hora de contar, sabe? Está faltando estádio aqui para visitar. E eu vou começar a contar. Mas ainda não... Talvez eu tenha visitado uns 60, 70, 80. Não sei ainda. E sobre os próximos passos. Sim. Já tenho programado. Já estava programado. Inclusive para a semana que a gente fechou aqui. Que entrou a quarentena. Logo depois que eu voltei, dia 8, eu viajaria no dia 10. Mas aí eu já vi que já estava estranho. Cancelando os jogos. E aí eu cancelei também. Que seria para Brasília e para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro primeiro e Brasília depois. E aí com temáticas também. Que eu vou deixar para vocês verem quando a gente voltar. Combinado. Bom, a gente vai deixar todos os contatos da Fernanda aqui na descrição do vídeo. Instagram, blog. Tudo para você que ainda não conhece o trabalho dela. Poder ter acesso. Que é um trabalho muito legal. A Fernanda é uma amiga do Vamos para o Jogo. Não é nem amiga nossa. É amiga do programa. Sempre que a gente pede, a Fernanda está aqui com a gente. Então, Fernanda, mais uma vez agradecer a você. Por ter aceito o convite. E tomara que isso quase logo. Para você já poder ir para Brasília e para o Rio. Para fazer coisas mais para a gente. Tomara, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei, como sempre. Estamos aí. Perfeito. Bom, para você que está assistindo o vídeo, já sabe. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Que toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Valeu. Eu quero que risque meu nome da sua agenda.